Quando você pensa que não pode ficar ruim, eis que a Nintendo anuncia o reajuste de preços dos seus jogos. Pessoal, a gente vai debater esse assunto meio que polêmico, que tá dando o que falar entre os nintendistas e também a comunidade que compra jogos em geral, né? Não só os nintendistas, mas também a galera que tem um console do Nintendo Switch. Isso porque a Nintendo anunciou o aumento aí dos seus preços para os jogos da nova geração. É, uma nova geração, entre aspas, porque são jogos que vão custar R$360,00 em um hardware de 2017. Isso é, lançado em 2017, mas com certeza sendo desenvolvido desde 2016, 2015. Então, é algo a se levar em consideração. Isso porque a gente já tem, né, os do Cooplay 5 e também os Xbox Series S e X praticando preços de R$70,00, que no Brasil se converte para R$350,00. Antes a gente tinha esses jogos vendidos por R$300,00 e bem antes disso a R$200,00, né? Principalmente para quem compra no PC, que é um pouco mais barato do que nos consoles. Era um pouco mais barato até, não sei o resto do tempo atrás, antes da Take-Two, da pessoal começar já a estar aplicando esses R$70,00 também em jogos de PC. E essa onda nova chegou com a nova geração. E a Nintendo, ela disse que não iria aumentar o preço dos seus jogos porque não via muita necessidade, né? Mas o que a gente viu, de uns tempos para cá, é aumento em sucessivos de valores. Seus jogos antes custavam R$200,00, depois eles fizeram um reajuste para dar R$250,00. E depois, se eu não estou enganado, foi para R$300,00, né? Que era o preço praticado até então, antes desse aumento para os R$70,00, para os R$360,00. Para vocês verem, né? Os R$70,00 da Nintendo, eles não colocaram o preço padrão de Playstation e também do Xbox, que antes era R$350,00. Eles colocaram R$360,00 para pegar lá uma fatia a mais, porque eles estão passando fome. Então, precisa desses R$10,00 a mais aí em mídia digital. Isso mesmo. O aumento do preço foi para a mídia digital, então, que não tem praticamente custo nenhum de distribuição. São próprios servidores da Nintendo, não precisam estar imprimindo, estar distribuindo as mídias físicas, né? E a mídia digital, em teoria, era para ser um pouco mais barato, mas na prática a gente não tem essa vantagem que deveria existir. E um outro agravante disso tudo é que a Nintendo, simplesmente, ela caga e anda para os seus fãs. Isso por quê? Colocou R$360,00 em um dos jogos mais aguardados da geração do Nintendo Switch, que é a continuação do Talent of Zelda Breath of the Wild, o Tears of the Kingdom. Eles sabem que vão vender muito, por isso, eles poderiam colocar muito bem R$400,00, R$500,00, que a galera iria comprar de qualquer jeito. Então, é um problema que muitos nintendistas acabam meio que ditando a tendência da indústria. A gente viu isso acontecendo com aqueles remasters de jogos de 10 anos atrás lançados por preço full a R$300,00. Agora a gente está vendo esse aumento absurdo de preço para os jogos de hardware de 2017. Se fosse um hardware recente, se fosse um hardware de geração atual, de nova geração, até que faria sentido para meio que se equiparar com a Playstation e também com o Xbox. Tem uns cursos de produção e tudo mais, um hardware novo, enfim. Mas a gente está falando de um hardware de 2017, isso tem que ser levado em consideração também. E R$360,00 em um jogo digital não é nem um pouco barato. Eu fico com medo da mídia física. A mídia física também já está nesse mesmo valor aí, R$300,00, R$350,00 em alguns casos. Pode esperar que esse aumento vai vir forte na mídia física, se bobear até mesmo R$400,00 aí em jogos da Nintendo, em jogos de hardware defasado. E se eles já estão praticando isso com o Nintendo Switch, imagina só quando eles melhorarem o seu hardware, quando lançarem o famoso e não lançado ainda Nintendo Switch Pro ou o novo console deles, né? Cara, eu acredito que eles vão cobrar R$400,00 em seus jogos de lançamento, até porque eles já eram super faturados mesmo antes da Playstation e da Microsoft, já aumentaram seus valores. E eu acho que esse novo hardware da Nintendo vai vir não só com upgrade gráfico e upgrade de performance para os jogos em si, mas também um upgrade aí no preço dos jogos. Eu fico agora curioso para saber também com relação aos jogos antigos. Isso quando a gente teve os reajustes dos jogos da Nintendo, todos os outros já lançados também passaram por um reajuste. Então eles ficaram no preço padrão. Você não encontra jogo do Super Mario Odyssey, por exemplo, o Talent of Zelda Breath of the Wild, por menos de R$300,00, né? Ou por R$200,00, R$190,00, R$150,00. Além de não haver promoção dessas mega saldões que a gente comumente vê na Playstation, na Steam, em qualquer outra loja, a gente vê algumas promoções muito boas, 70%, 30%, 50% de desconto. Só que na Nintendo você vai passar décadas, séculos aí e os preços continuam os mesmos. E eu acho, né? Já que é um chute meu já, não tem nenhuma afundação por isso, mas vindo da Nintendo, depois desse aumento de preço, a gente espera praticamente tudo agora. E os jogos antigos também vão passar a ter esse valor aí de R$70,00. Então se você pode estar esperando aí um Metroid Dread, um Pokémon Scarlet, Pokémon Violet, Pokémon Sword and Shield, custando R$360,00. Porque é um padrão aí que a Nintendo vem colocando e eu acho que não vai ser somente esses novos lançamentos aí que vão vir com esse valor cheio. Um outro agravante, como eu falei, é que não tem promoção. Então se tivesse promoção, ok, até poderia meio que levar em consideração isso. Ah, tá caro agora, mas pode ser que daqui 3 meses, 5 meses, ele volte pro preço padrão dele de R$300,00, tem uma promoção de 20% de desconto. Mas a Nintendo acaba não fazendo isso. Então isso é bem problemático, então a gente vai ver esses novos lançamentos chegando por preços por R$70,00. Vai ver jogo antigo lançado de 10, 15 anos atrás também chegando com o nome remaster, que pra quem já manja dos remasters da Nintendo sabe que eles dão remaster apenas na capa do jogo, que o conteúdo é praticamente os mesmos, o mesmo gráfico, a mesma jogabilidade, também chegando por R$70,00. Então isso é problemático, pessoal, por quê? Ah, você não vai jogar, você vai jogar no emulador e tudo mais, você nem precisa se preocupar com isso. Bom, então, né, a gente tem esse porém, então, esse aumento de preço aí vai fazer muita gente começar a desbloquear os seus consoles, muita gente começar a olhar para os emuladores, tanto o Yuzo quanto o Rio Jinx aí, pra começar a jogar esses novos lançamentos, né, talvez os últimos grandes lançamentos do Nintendo Switch. Já que os preços não estão convidativos pra o pessoal continuar no console, então a única maneira vai ser voltar pra pirataria. Igual tá acontecendo agora aí também com a Netflix, com esse corte do compartilhamento de senhas, então muita gente já tá voltando pros torrents aí e tá começando a procurar sites e assistir séries online. Então eu acho que também isso vai acontecer bastante aí com o pessoal que tem um Nintendo Switch, vai começar a desbloquear, até porque o desbloqueio diminuiu muito o valor, então já tá com um preço bem acessível. E qualquer pessoa hoje, qualquer console da Nintendo, do Nintendo Switch, seja o OLED, o Lite, o V2, o V1, é passivo de desbloqueio, né, se você dá uma pesquisada rápida no Google aí, você encontra serviços, lojas que fazem esse processo aí de desbloqueio, e você vai ter acesso a uma biblioteca de quase 4 mil jogos pra você jogar no 0800. Então a Nintendo simplesmente cagueando mais uma vez para os seus fãs, para o público que acompanha ela, até porque eles não tão passando dificuldade, não tão passando necessidade, o hardware é antigo, não teria necessidade nenhuma de estar aumentando esses preços agora, poderiam aumentar se viesse com um novo hardware, né, se viesse com um hardware da nova geração, aí sim seria, faria sentido deles aumentarem esse valor. Mas um hardware já defasado, a tendência seria diminuir, não aumentar. Então esses novos preços agora contra Legend of Zelda The Tours of the Kingdom, também chegando, né, provavelmente o Metroid Prime, o Pikmin 4, os novos jogos de lançamento da Nintendo, né, dos últimos lançamentos que a Nintendo vai fazer para o Nintendo Switch, até porque o console já tá nos seus últimos meses de vida, então é bem problemático. Mas comenta aí, deixa o seu comentário, sua opinião é sempre muito importante, se você gostou do conteúdo deixa o like, se quiser apagar ainda mais o canal, vire membro. Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço, valeu, falou! Tchau, 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 tchau!